A gente começa com o destaque internacional, o Partido Republicano formalizou a candidatura de Donald Trump para as eleições presenciais de novembro. O ex-presidente americano anunciou o senador de Ohio, J.D. Vance, como companheiro de chapa. E o nosso correspondente, Luca Bassani, traz as últimas informações, a repercussão, dois dias depois, Luca, do atentado, agora ao início dessa convenção republicana. Bem-vindo e bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Dias intensos na cobertura da política americana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje se iniciou a convenção nacional republicana do Partido Republicano que de fato referendou Donald Trump como o candidato oficial. O ano de 2024 parece que já está muito longo, mas nós tivemos no começo desse ano as primárias do partido, onde o governador da Florida, Ron DeSantis, e também Nick Haley foram derrotados por Trump, que conseguiu o maior número de delegados e de fato hoje foi referendado como candidato oficial. A grande expectativa do dia era o discurso de Trump, a primeira aparição pública do ex-presidente, desde o atentado do último sábado, algo que ainda não aconteceu, mas está previsto para acontecer ao longo dessa semana, provavelmente até a quinta-feira, quando se finaliza esta convenção. Outro detalhe importante que foi revelado hoje é o nome do vice-candidato na chapa de Donald Trump, J.D. Vance, James David Vance, um senador jovem de Ohio que assumiu em 2023 de apenas 39 anos, com origem humilde, serviu ao exército americano e ao mesmo tempo já trabalhou como operário na região de Ohio, lembrando que essa parte dos Estados Unidos, chamado de Midwest americano, onde temos Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Illinois, são estados que antigamente eram fortemente democratas e têm se tornado cada vez mais republicanos, onde os estados são cruciais para que a eleição do mandatário seja concretizada. Então, Donald Trump escolheu numa liderança jovem do partido republicano e alguém que vem de uma região que é fundamental para se vencer no sistema do colégio eleitoral. Ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden já fez críticas à escolha do vice, considerando que ele, apesar de uma liderança jovem, é muito rígido em algumas pautas, principalmente aquelas ligadas com o aborto e também com a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse é um novo tom que é dado para a campanha e que também mostrará qual será a tônica desta campanha a partir da semana que vem. Quanto a Donald Trump, sabe-se que ele pousou já no estado de Wisconsin, a cidade de Milwaukee, onde acontece esta convenção, mas até agora não apareceu publicamente. A expectativa é que nos próximos dias ele possa comparecer e fazer o seu discurso. Segundo ele, um discurso que foi completamente alterado depois do atentado, já que para ele foi uma experiência surreal e acredita que esse momento seja o de buscar a unidade nacional, um discurso conciliador, ao invés de continuar numa linha um pouco mais combativa à administração Joe Biden. Então, vemos que muitas decisões tomadas esta semana e a expectativa para a fala de Donald Trump após o atentado que chamou a atenção de todo mundo no último sábado. Luca, ainda sobre a escolha do vice, o que chama a atenção, a imprensa americana inclusive vem dando destaque, é que principalmente em 2016, o agora candidato a vice fez muitas críticas a Donald Trump. De que forma isso vem repercutindo e pode também ter algum tipo de impacto na eleição? Exato, esse é um ponto importante que esqueci de mencionar. Didi Vance, antes de entrar para a política, já era um escritor, teve inclusive um dos livros sendo um dos best-sellers do ano de 2016, quando Trump foi eleito e exatamente naquela ocasião criticou bastante Donald Trump, as suas propostas, a pauta criada e trazida por ele em relação à imigração, em relação também aos direitos das minorias, algo que foi se amenizando, inclusive durante os últimos dois anos, quando resolveu entrar à política e se tornou de fato senador por Ohio, se tornou um dos maiores defensores de Donald Trump, principalmente quando o Partido Republicano tentava encontrar novas alternativas para essa questão. Nós vemos então que essa escolha será criticada pelo Partido Democrata durante as próximas semanas, mas tende também a aglutinar outros votos, principalmente dessa classe industrial periférica que vive no Midwest americano, nessa região que eu mencionei anteriormente, e que provavelmente será crucial nesse sistema de colégio eleitoral que temos nos Estados Unidos. Lucas Bassani, nosso microfone internacional, você continua acompanhando e traz daqui a pouco outras informações, até mais tarde, bom trabalho para você. Bom, e a convenção do Partido Republicano continua, foi retomada a instância, a gente continua de olho e acompanhando qualquer movimentação. Vou chamar já os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Nós estávamos aqui, obviamente, no fim de semana, acompanhando todos os desdobramentos do atentado do último sábado, e agora o Partido Republicano já anunciando o candidato a vice, e estamos na expectativa, não necessariamente hoje, mas nos próximos dias, de uma aparição de Donald Trump para exatamente falar sobre agora ele oficializado, candidato à presidência dos Estados Unidos. Boa noite, Dora. Bem-vinda às primeiras impressões desses dois dias após o ataque. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, o sábado realmente foi surpreendente, né? Agora, os desdobramentos, os efeitos, nem os especialistas americanos estão, assim, têm uma análise concreta, precisa, sobre quais serão esses desdobramentos. Claro que, num primeiro momento, todo mundo faz aquela leitura. Não, está eleito, é claro, mas espera aí. Ele fez um movimento na escolha do vice, o senador Jay Vance, de quem já está jogando no já ganhou, porque é um senador que, embora tenha feito críticas anteriormente, como vocês trouxeram agora, mas na política, as vitórias, sua perspectiva de vitória cura qualquer ferida. Mas é um senador da linha do Trump. Ele não tem um perfil moderado. Então, isso mostra que o Trump não vê necessidade de agregar um eleitorado, não é? E também isso pode afugentar aquele eleitorado ali que não gosta muito do Trump, mas também fica preocupado com a situação do Biden e poderia votar no Trump, mas com essa escolha, com essa chapa marcadamente mais de direita, mais aguerrida, isso também traz alguma desconfiança sobre essa ideia que o Trump quer passar, que agora vai ser moderado. Vamos ver, o discurso é esperado para quinta-feira, porque a convenção tem quatro dias, não é? E aí vamos ver se é isso mesmo, principalmente mais que o discurso, se essa moderação, se ela vier, ela permanece ou é apenas ocasional. Bom, Cobaiar, são inúmeras as leituras feitas desde o último sábado e no caso da escolha do vice, ele vem de um Estado tradicionalmente democrata e talvez seja uma articulação para que Donald Trump consiga ter uma penetração maior nesse Estado. De qualquer forma, são as estratégias de campanha que a gente começa a observar a partir de agora. Bem-vindo, Cobaiar. Um abraço. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. De fato, a escolha do vice, que era certamente a grande expectativa desse evento, de alguma maneira, foi encoberta pela repercussão dos ataques ou do atentado que aconteceu no último sábado. Mas não deixa de ser uma informação importante, aquele que estará ao lado de Donald Trump e a escolha vem justamente, como você bem disse, Tiago, de alguém de um Estado que é tradicionalmente democrata, ou seja, da oposição. Então, imagino que o Donald Trump queira mesmo ter esta capilaridade em locais não tão acessíveis para a política republicana. Mas eu confesso que estava entusiasmado com a ideia de ter a Nick Haley como sua vice. Claro que era uma aposta, não era uma aposta da maioria das pessoas, era só uma expectativa muito simples, mas que naturalmente não encontrou aí na decisão a escolha da Nick Haley. Certamente agora, a grande expectativa, depois do anúncio do vice, é o depoimento, é a manifestação, é o discurso do Donald Trump. Como é que ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer com a orelha machucada? Será que ele vai aparecer com um tampão na orelha? Será que ele tira um tampão da orelha em um ato ali de demonstração, de força? Enfim, é a grande expectativa agora saber como é que Trump vai se mostrar diante das câmeras, diante dos microfones e do público depois das cenas que nós vimos no último sábado, cenas que rodaram o mundo, talvez, as cenas do ano. Em especial, aquela imagem com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, a mão erguida, enfim, é agora a grande expectativa. Bom, Dora, é claro que daqui a pouco a gente vai falar sobre a repercussão disso, as manifestações, por exemplo, do presidente Lula, mas eu pergunto para você o peso para o mundo político desse atentado do último sábado, os chefes de Estado se manifestando e, claro, tem o peso na própria campanha. Muito cedo, como você acabou ressaltando, que os analistas estão tentando entender o que pode acontecer, mas, de qualquer forma, é um peso político muito grande do que aconteceu no fim de semana. De imediato, é um peso político grande, mas a gente não pode esquecer como é que isso vai ser visto ao longo da campanha. Tem aquela comparação inevitável, todos estamos fazendo aqui dentro com o atentado contra o ex-presidente, então, candidato Jair Bolsonaro, diferente. Bom, além das realidades serem completamente diferentes, o presidente, o então candidato Jair Bolsonaro, foi grave, ele foi machucado, ele foi internado, ele correu o risco de morrer concreto. E aquilo deu a ele, quer dizer, ele não precisou, ele ficou fora da campanha. E aí houve aquele, aquele, todo aquele ambiente de solidariedade e constrangimento, o que impediu os adversários de atacá-lo, ele não foi a debate. Então, é uma coisa meio diferente. Não sei se dá algum peso, evidentemente tem, mas por que que eu fiz referência aos analistas norte-americanos? Porque eles é que conhecem a realidade, uma realidade em que atentados, eu não vou dizer que sejam rotina, mas em relação à nossa realidade, até são quatro presidentes já foram mortos e vários atentados, tanto por pessoas do Partido Democrata, quanto sofreram pessoas do Partido Republicano. E, além disso, ainda tem uma linha de investigação da polícia americana, é que se tinha mesmo motivação política ou se esse rapaz de 20 anos que fez o atentado, ele não era mais um, sabe assim, ele atirou como se estivesse entrando numa escola para atirar. Tem também essa linha de investigação. Então, tudo isso eu acho que influi e é difícil, eu acho que análises assim, imediatas no calor, a gente pode errar ao longo do tempo. Pois é, Cuberto, o que você pensa sobre essas análises? E é claro que o formato da eleição americana é diferente do formato da eleição brasileira, você tem os delegados, não necessariamente quem ganha no voto pode levar a eleição ou leva a eleição. A gente já teve alguns exemplos, principalmente nas últimas eleições. Cuberto. Sim, tem essas diferenças, Thiago, Dora, mas eu imagino que, tão quanto aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro aqui, lá nos Estados Unidos, com o ex-presidente e candidato agora, Donald Trump, este evento vai impactar nos resultados das eleições. Claro que, com essa diferença bem lembrada pela Dora, de que o Bolsonaro aqui no Brasil ficou um tempo hospitalizado, fora dos debates, correndo risco de vida naturalmente, o Donald Trump não, ele teve ali a sua orelha perfurada, é uma lesão grave, e no dia seguinte, ou seja, ontem, o evento foi no sábado, no sábado ele quase morreu, teve a sua orelha perfurada por um tiro, ali a centímetros da sua cabeça, e ontem, no dia seguinte, ele já manifestou que iria se dirigir a estas convenções republicanas, ou seja, o cara leva um tiro e não tira um dia de atestado. Isso também é uma mensagem política, isso é uma mensagem política e é uma estratégia seguida pelo Donald Trump, até para o contexto em que ele está inserido, ou seja, numa disputa com o Joe Biden, que tem toda a sua capacidade cognitiva e de reação e de vitalidade questionado o tempo todo, em especial depois dos debates, o Trump quis passar justamente a imagem contrária, a contra-imagem, que é justamente a imagem do forte, a imagem daquele que reage rápido, aquele que cai e levanta, daquele que em um dia leva um tiro e no outro está se dirigindo para se cravar como candidato do partido republicano. Então, eu acredito que o Donald Trump tenha escolhido esta estratégia, a estratégia da vitalidade, do vigor, da rápida reação, por isso mesmo, é que já agora, dois dias depois do atentado, do ataque que poderia ter ceifado a sua vida, ele está aí, já participando das convenções republicanas que o confirmam como o candidato republicano na correia eleitoral.